E aí pessoal, beleza? Rimas Logado aqui com mais um vídeo. JP, Neo e Big Mike, campeões da batalha da aldeia 7 anos. JP, campeão da batalha da aldeia 7 anos. JP se destacou muito. JP amassou geral na BDA 7 anos. Então fiz um especial aqui do JP, melhores rimas na BDA 7 anos. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestão de batalhas. Então bora lá reagir. O meu trio exaltado, o meu trio exaltado, mas não tem patente, você foi humilhado, entendeu o que nós sentes? Aí, o meu trio tem três rugão. Calma aí, calma aí. JP começa a me assar. Realmente, na porra do meu trio tem três rugão, dois melhores do Brasil e o campeão nacional. E aí, o meu trio já começa a destruir, rapaz. Só bora, calma aí. Vota assim, seu nacional, eu tenho três dessa de trio. E aí? E aí? Ai, caralho. É minha vez? Eu não tô no estadual, só que agora é minha vez. Você lembra, tubarão? Só espera mais uns meses. Igual eu falei do sintonia, né não, fuleiro? Agora eu tô lá e é batendo nos seus parceiros. Até porque a gente tá fazendo o protagonismo de um campeão. Ele falou da sintonia, peço que altere, porque é o meu trio que faz rima fora de série. Rima fora de série, aqui peça a plateia. Igual no sintonia, hoje você tá nas ideias. Por isso que eu te quebro e eu não vou dar boi. É o melhor da Vila Aurite em São Paulo, quando foi. Tudo bem, tudo bem. Só que eu tô vendo aqui, eu tô além. Ele nunca foi. Brabo demais, brabo demais. Já topei a maçã, rapaziada. Como a série, eu sou fora de série, o que interfere é a batida. Eu sei que eu ganhei destaque e foi lá na pandemia. Passou uns anos e minhas rimas ainda tá em dia. Tubarão fala agora que eu não tô no sintonia. Eu disse que você tava no sintonia. E você tá decorando essas rimas faz um dia. Falou de estadual, se doando nas conversas. Enquanto eu fui pra três, você vindo e te promessa. Eu não vivo de promessa, porque eu não sou prefeito. Eu vivo de história, parceiro eu sou sujeito. Pra três estadual, então se acostuma. Nunca foi campeão, não valeu boa nenhuma. Tá, brabo. Eu nunca fui campeão, pelo menos eu fiz parte da competição. O tubarão não ganhou estadual. E a categoria de base que é ensinar profissional. Desce aqui, você não esquece. Profissional sou eu, tô na FMS. E você não tá, por isso cê é o cara. Eu não tenho estadual, cê tem quantos aniversários? Ué, mas foi porque eu não participei. Não é como se eu tivesse vindo e não ganhei. Falou da FMS, eu demonstro suor. Ei, JP, quem ri último ri melhor. Por isso que eu ri primeiro. Tá ligado? Eu fui tipo os maloqueiros. Eu chorei no passado. Verdade no seu place. Ditado de maloqueiro. Chora agora e depois. Não, eu vou mudar, rapaz. Você chorar agora e depois vai chorar mais. Falou da FMS, achando que era forte. Lá tem kickback. Aqui é kickbox. Eu sou o zílio mais pesado. Da tribo que incendei. Isso é batalha. Isso é batalha. Eu sou o zílio mais pesado. Da tribo que incendei. Isso é batalha. Isso é batalha. Tá vendo? Vem, caralho. Bota aí, caralho. Isso é bem, caralho. Rampão. Em cada frase, em cada passe, eu coloco minha alma. Meu time acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento, não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada. Mano, pra mim você vai pingar na frustração. Meu trio não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é na prorrogação. Não é na prorrogação. Pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo. Subiu no alambrado. Vai tomar no seu cu. Você torce pro São Paulo. Vai tomar no... Amassou, mano. Ai, caralho, ai, caralho. Rima de 10, 2, 1, rima. É, mas isso é batalha. Foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar. Pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo. E eu matando o Mano Underground. Matando o Mano Underground. Não, 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 não. Não. Fique agora, quem tá é o JP. Vai ganhar a aldeia, a bola vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Bravo demais. Sambora. Quero ouvir rima de 10, 2, 1. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia. Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia. Insano. 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 Não preciso argumento. Não, não, não. Eu não fico parado. Eu tô nesse momento. Não apanho pra inspiração. Porque eu construí um legado. Eu não apanho pra inspiração. Porque a minha inspiração tá aqui do meu lado. Por isso que infelizmente. Quer rima como o guris, se é semelhe. Eu que sou o caçador raposinha. Sua cabeça para na minha parede. Não para na parede. Não para na parede. Da hora, da hora. Só bora, só bora. Deixa o like e se inscreva no canal, hein? Só bora. Maneiro, maneiro. Rima. Nada, nada, nada. Cara, nada. Cara, nada. Cara, nada. Cara, nada. Só bora, só bora. Só bora, só bora. Mas ó que fita, eu me alimento pelo sol. Então me dá um caixão pra eu pôr no meu girassol. Essa batalha eu não vou perder de 3 a 0. Fica escuro, eu sou escuro até quando não quero. Olha a mapeira, eu também sou. A do futuro, o seu parceiro que falou. Olha a minha mão, o meu futuro e o detalhe. Não dá mais se dar porque eu faço ele de freestyle. Então faz, enquanto escreve rima. Mas agora assiste que o guri te assassina. Eu sou como o rio que fluiu. Neo e JP, eu apresento o real melhor do Brasil. Porra. O bicho é major RT, eu faço improvisação. Hoje que eu mando pra casa, esse drill de coção. Porque ele no rima, só fez vacilação. Essa porra é rock, bate-cabeça ladrão Bate-cabeça ladrão Mas essa porra é rima, é muito mais que entonação Então aprende, não é só flow, rima que faz a cultura Quer fazer bate-cabeça com MC Cabeça Dura É muito mais do que entonação É o que você disse na ascensão Só que agora Thiago já vai te matando fazendo improvisação Isso que é foda né mano, cê sabe que eu faço a parada Se você não tem presença e nem palco, truta, eu não posso fazer nada Não pode fazer... Não pode fazer nada, mas não importa, jogada agora é meu serviço Falou de presença de palco, porque o Thiago parça só tem isso Bate-cabeça ladrão Eu fiz rap com a minha alma Que eu fiz os ladrão Batei cabeça e até os policiais bater palma Bravo, bravo, bravo demais J.P. amassou rapaziada J.P. amassou muito Nessa batalha da aldeia sete anos Nesse especial BDA sete anos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta de assistir Aqui no canal Rimas Fla HD Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho E deixe nos comentários as melhores batalhas As batalhas que você quer que eu faça A reação aqui no canal Rimas Fla HD Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Agradeço você de coração Agradeço você de coração